Já ouviu falar em piadina? Piadina é um pão italiano bem fininho, que serve assim, combina com lanche, dá para fazer um jantar. Gente, é uma delícia, eu adoro, aqui em casa a gente faz bastante e eu vou dividir a receita com vocês. Farinha de trigo, fermento, sal, leite. Vamos misturar antes de a gente sovar a massa. E o azeite, que eu já estava me esquecendo. Agora vamos lá para a pedra sovar essa massa. 20 minutinhos e a massa vai descansar. Massa pronta e a gente vai abrir. A gente vai abrir do tamanho de um pratinho de sobremesa. Agora o truque, para não inflar a massa. Você pode fazer ele quente ou frio. Recheio você escolhe. Eu amo esse presunto cozido Royale. E eu se deixar coloco 2kg de mostarda. Legal que o ponto do pão você escolhe. Se você gosta dele um pouquinho mais molinho, eu gosto dele bem crocante. E aqui está. Deputado. E aí E aí